e utilizar o chat GPT na produção de conteúdo é um erro fatal não utiliza não o chat GPT não fica aí horas criando texto de legenda fica aí horas criando copywriting fica aí horas criando hashtag não usa não querido deixa o povo falar que é engessado que dá um texto muito artificial um dois três quatro tem que respirar e contar porque gente se você souber utilizar o chat GPT da forma correta os prontos corretos os comandos corretos ele vai te ajudar muito ele vai te ajudar a criar linha editorial ele vai te ajudar a criar a legenda dos legendas do seu post se você tiver com press não tem como criar uma legenda ali na hora ele vai te ajudar a criar as hashtags é só você saber pedir para ele que ele escreve para você já te dá pronto eu deixei um post aqui já aqui no meu perfil explicando como que você cria legendas utilizando o chat GPT é só seguir aquele comando ali ó colinha que é sucesso